Quando você pensa em Estados Unidos, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Dinheiro, segurança, poder de compra, qualidade de vida pra você e pra sua família. Eu sei que alguma dessas coisas significa algo pra você, assim como significou pra mim quando eu estava no Brasil. Eu vou te falar a verdade. Quando eu tomei a decisão de vir pros Estados Unidos, me deu muito medo. Medo de não dar certo, de não arrumar um trabalho, medo de não ter oportunidades, medo de fracassar e precisar voltar para o Brasil. E mesmo com todas essas incertezas, eu decidi continuar até o fim. Pra mim era isso, ou continuar no Brasil tendo os mesmos problemas todos os dias. Mas já te adianto, que não é qualquer pessoa que consegue chegar aqui nos Estados Unidos. Você precisa saber se planejar pra tornar esse sonho americano viável e real. E você também tem que vir pela porta da frente, de forma legal, econômica e segura. E talvez seja por isso que você está aqui, pra mudar de uma vez por todas essa história e virar essa chave que tem na sua cabeça e aprender o planejamento correto de chegar aqui nos Estados Unidos. O passo a passo, detalhado, tudo que você precisa saber pra chegar aqui de forma legal, desenvolver esse planejamento no Brasil, organizar a sua vida financeira até a sua chegada aqui nos Estados Unidos pra encarar uma nova realidade pra você e pra sua família. E esse passo a passo você vai receber dentro da Masterclass Viver na América, que é um produto onde eu entrego detalhadamente todas as fases que você precisa pra chegar aqui nos Estados Unidos e construir a sua vida na América de forma legal e rápida, mesmo você nunca tendo pisado aqui, ou mesmo você que ainda nem tem data marcada pra chegar. E a Masterclass Viver na América vai ser no dia 6 de fevereiro, às 8 horas, horário de Brasília. Assim que você se tornar aluno, você já tem acesso a mais de 40 videoaulas do Manual Viver na América, que é um compilado que eu criei passo a passo, organizadamente, pra você já começar a se preparar pra vir aqui pros Estados Unidos. E lá eu te entrego tudo de forma simples pra que você não possa cometer os mesmos erros que eu cometi após ter ralado 6 anos pra me virar aqui nos Estados Unidos. E só o Manual Viver na América custa 997 reais e você vai receber como bônus, de graça. Isso é porque eu quero acelerar o seu processo de chegada aqui nos Estados Unidos. Qual o melhor visto? Como se preparar financeiramente? Quanto de dinheiro levar? Todas essas burocracias que você precisa resolver aí no Brasil e chegar aqui nos Estados Unidos bem, eu vou te mostrar lá no Manual. Qual o melhor lugar? Qual o melhor trabalho? Por que muitas pessoas estão deixando o Brasil? Quais as vantagens e as desvantagens de morar nos Estados Unidos? E por que que aqui realmente é um país das oportunidades? Ou seja, eu vou te entregar o caminho mais simples e prático pra você eliminar todas e quaisquer tipos de excesso de informações que você vê aí pela internet e acaba ficando perdido. Faz sentido pra você o que eu tô falando? Faz sentido pra você aprender com quem já chegou aonde você quer chegar? Então, eu quero te ajudar. Preste atenção nisso que eu vou falar pra você. Quem entrar nessa segunda turma da Masterclass vai ter acesso por um ano ao Manual Viver na América. Como eu disse, não vai precisar pagar o valor de 997 reais. Vai ser de graça. Só esse conteúdo já vai valer a pena todo esse investimento. Porque vai te poupar de cometer erros bem infantis e bem amadores que você cometeria no processo e você vai ganhar tempo e vai estar num conteúdo focado, organizado e aprofundado. Ó, e para os 50 primeiros inscritos eu vou sortear 10 vagas de um encontro de mentoria comigo que vai acontecer após a Masterclass. Ou seja, você vai ter o Manual Viver na América, você vai ter a Masterclass comigo e depois da Masterclass, os 50 primeiros, eu vou sortear 10 vagas para um encontro extra comigo onde eu vou poder tirar todas as suas dúvidas, te mostrar o caminho. Eu vou abrir pra você me perguntar. Eu vou estar ali disponível pra que você possa sanar quaisquer dúvidas. Vale muito a pena esse encontro comigo e esse acompanhamento mais direcionado e aprofundado e especializado que eu quero proporcionar pra você. E como eu sei que muita gente vai querer entrar e dar mais um passo nesse processo, eu vou devolver todo o valor que você investiu nessa Masterclass pra você. É isso mesmo. Você vai receber de volta, como se fosse um cashback, todo o valor que você investiu nessa Masterclass pra você entrar na Comunidade Viver na América que vai ser lançada agora no dia 25 de fevereiro. Então você ainda vai ter mais desconto porque você é meu aluno dessa turma. Então como eu quero ajudar todo mundo pra participar desse encontro que vai ser épico até dia 6 de fevereiro, todo mundo que vai entrar nessa turma eu vou dar um desconto de 200 reais. É isso mesmo. Eu vou te dar um desconto de 200 reais. Ah, Geraldo, mas eu não tenho passaporte ainda. Eu não tenho nada programado. Eu não conheço ninguém. Eu nem sei quando eu vou. Não tem problema nenhum. Então, lá na Masterclass eu vou clarear pra você todo o caminho, mesmo que você esteja na fase zero, mesmo que você não esteja ainda preparado, que você não tenha passaporte, mesmo que você ainda não foi para o visto, eu vou abranger tudo pra que você consiga clarear a sua mente em relação aos Estados Unidos. Então assim que você clicar no link e fizer sua inscrição, você vai receber o e-mail pra você já ter acesso. E ó, coloque o seu melhor e-mail porque é lá que você vai entrar e aí você já vai conseguir ter acesso a todo o conteúdo já antes mesmo do dia 6 de fevereiro. Você vai poder estudar já o conteúdo do Manual Viver na América, que é incrível. Ó, e é menos de um real por dia pra você começar o seu planejamento de mudança de vida aí no Brasil. Pense no futuro dos seus filhos. Pense na sua família. Daqui cinco anos, um real não é nada. Ah, Geraldo, mas tá tão difícil. Tá uma situação tão complicada. Mas é por isso mesmo que eu tô fazendo isso pra te ajudar. Se você deixar de comer uma pizza no fim de semana, você já consegue fazer parte dessa Masterclass onde vai mudar todo o seu destino. Vai mudar o rumo da sua vida e você vai aprender de forma legal, de forma certa, de forma rápida e econômica como se preparar a vir pros Estados Unidos. E pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor pra realizar esse sonho juntamente com a sua família. E aí, eu posso contar com você? Ou você vai ser apenas mais um na multidão, na corrida dos ratos, reclamando do governo ou de todos os problemas que você tem aí no Brasil e que nunca vai mudar? Eu sou a prova viva de que é possível chegar aqui. E eu quero que você esteja comigo. Então clica aqui abaixo do vídeo e já garanta sua inscrição, que é só até dia 6 de fevereiro, o dia da nossa aula. Eu te vejo lá.